Música Vocês realmente acham que não teria um sorteio em comemoração aos 100 mil inscritos aqui no canal? Questão de brincadeira né? Sorteio especial de 100 mil inscritos e não é um sorteio comum não, é um sorteio super top Já começa que esse sorteio não tem um vencedor, mas sim 5 vencedores O primeiro lugar vai ganhar uma Flip Doppler, sim, uma Flip Doppler que custa mais de 400 reais O segundo lugar vai ganhar uma AWP Hyper Beast mais uma AK-47 Headline O terceiro lugar vai ganhar uma AWP Hyper Beast E o quarto e quinto lugar estarão ganhando uma AK-47 Headline Então são 5 prêmios para 5 vencedores E o primeiro lugar vai levar nada mais nada menos que uma faquinha Doppler hein? Então vão na descrição agora, cliquem no link do sorteio Para participar é muito simples Basicamente você tem que cumprir 4 requisitos Primeiramente você vai seguir a Blake Store Que é a loja que está patrocinando esse sorteio Vocês tem que segui-los no Twitter Vocês também precisam curtir a página da Blake Store lá no Facebook Vocês também precisam ser inscritos no meu canal E também precisam me seguir no Twitter É muito fácil, então basta cumprir esses 4 requisitos E você já estará participando do sorteio especial de 100 inscritos Do canal Cachorro com 337 O resultado do sorteio sai em 30 dias Então corra, cumpra todos os requisitos Que essa é a sua maior chance de ganhar uma faquinha no CSGO Ou pelo menos uma AK-47 Headline Enfim, se você não tentar, você não vai ganhar Agora vamos para o inventário do monstro do FMX Mano, ele tem 10 páginas de inventário Vamos ver o que esse cara tem aqui ó E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não me conhece Eu me chamo Rian E estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo daqueles Onde eu apresento para vocês alguns inventários E hoje eu estarei mostrando o inventário do time da Não Tem Como Da ex-Handertivs Da, sei lá, Team Vila Mix Agora eles estão como Não Tem Como, né? Mas eles já tiveram diversos nomes, né? Nessa curta trajetória E hoje eu estarei mostrando aqui para vocês O inventário de todos os jogadores desse time, né? No caso é o Bit, é o FNX, o Felps E os gêmeos, né? O Henrique e o Lucas Na semana passada eu postei um vídeo mostrando o inventário atualizado da SK Gaming E eu falei que caso o vídeo batesse 5 mil likes Eu estarei trazendo também um vídeo do inventário da Não Tem Como E caso esse vídeo aqui também bata 5 mil likes Então bora deixar aí 5 mil likes nesse vídeo Eu continuo nessa série mostrando inventários dos times Ou inventários que são, sei lá, tem alguma coisa de especial Mas para isso eu preciso de 5 mil likes E caso bata 5 mil likes Eu estarei fazendo um sorteio do adesivo da Hunter Thieves, né? Que é a antiga organização desses caras aqui, né? Que eles não chegaram a disputar o Major Mas eles estavam no Major Não chegaram a disputar por causa de problemas de vistos e tal Só que de qualquer forma Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes Eu faço o sorteio de um adesivo desses caras aqui para vocês, demorou? E para participar do sorteio é muito simples É só deixar o like e comentar aqui no vídeo Hashtag Não Tem Como Comentou aqui no vídeo Hashtag Não Tem Como Você já estará participando do sorteio de um adesivo da Hunter Thieves, beleza? Aí daqui 24 horas você volta nesse vídeo E verifica se o seu comentário foi fixado Caso tenha sido, você manda o seu trade link E eu lhe envio o adesivo Mas antes de tudo, pessoal Eu quero ensinar a vocês A como criar um time de CSGO Um time que vocês possam jogar juntos E quem sabe um dia futuramente Estarem disputando campeonatos E é muito fácil Existe uma plataforma, né? Um site que é o Dreamteam.gg E eles basicamente fazem um time para você, sim Basicamente você entra aqui no Dreamteam Pelo link da descrição Clica aqui em Join E aí você tem que registrar, né? No caso com o seu e-mail Colocar aqui um nome Uma senha Após você fazer aqui o seu registro no site Você vai ter duas opções De criar um time Ou criar o seu perfil E aí eles vão te colocar em algum time No meu caso Eu vou colocar aqui Em criar o meu perfil como jogador, né? Create Player Profile Aqui você coloca o seu username Aqui você coloca se você é homem ou mulher, né? Eu sou... O que? Male? Male? Masculino? Acho que é male, né? Ou não? É, eu sou male Eu sou masculino Aqui você coloca a sua data de nascimento, né? No caso Eu nasci no dia 25 de junho de 1998 Aqui você coloca a sua língua Porque ele vai fazer um time para você Apenas de pessoas que falam sua língua No caso eu falo Checheno Eu falo Checheno, beleza? Aqui o seu país E por último A sua cidade Aqui nessa parte É muito simples Essa é a primeira opção Ele pede para você colocar O seu username da Steam Aqui o seu nome no jogo Por exemplo Meu nome é Rian Porém, no jogo Meu nome é Cachorro1337 Aqui nessa parte Você vai colocar o seu nível no CSGO E ele classifica esses níveis de 1 a 10 O nível 1 É tipo assim Você acabou de comprar o CSGO Você nunca jogou nenhum outro tipo de FPS antes Então você é level 1 O level 2 É se você é um principiante Então você acabou de, tipo, instalar o jogo Você já joga faz uma semana Está conhecendo os mapas, né? Os estilos de jogo Então você é um level 2 O level 3 São aqueles que já sabem o básico do jogo Como, por exemplo, o nome de mapas As armas Sabe, consegue pelo menos tentar segurar um recoil O level 5 É se você já sabe tudo do jogo Se você já conhece todos os mapas Todos os nomes Já conhece o nome de todas as armas E como jogar com cada uma E você costuma jogar a base de táticas do time Então você é um level 5 Agora, se você já está entendendo muito do jogo Se você já é um águia Ou até um supremo Você se encaixa ali no level 6 O level 7 e o level 8 São para aqueles que já estão acostumados a jogar Ligas Amadoras Da GC, por exemplo Ou sei lá, da ECEA Se você já está acostumado a jogar ligas amadoras Já tem um timezinho Já se considera um cara bom no CS Aí você está ali para o level 7 ou o level 8, né? Claro Você tem que ser no mínimo um águia O level 9 e o level 10 São para aqueles que já estão acostumados a jogar ligas Sem profissionais e profissionais Ou já são até pro players Mas estão sem times Então se você se encaixa nessa parte Você é um level 9 e um level 10, né? Aqui você coloca a sua patente do jogo, né? A máxima patente que você já chegou No caso eu vou colocar aqui, sei lá Que eu sou supremo Não sou supremo Sou AK cruzada, mas vou colocar supremo E aqui a sua principal função no jogo Você é um tirador de elite, né? Um alfer, tipo o Falle Então você seleciona essa opção Agora você prefere jogar com rifle Então você tem essa opção Agora você prefere ser um suporte Então você coloca essa opção No caso eu não sou muito bom de alfa Eu prefiro um rifle e um apoio e um suporte E aqui o seu papel tático dentro da equipe Você é um estrategista ou você é o capitão? Tudo isso você vai fazer aqui, né? Aqui você coloca quais são os servidores que você costuma jogar, né? Eu jogo como servidores do Brasil E aqui o seu objetivo principal Essa é a parte mais importante Qual o seu objetivo com o time de CSGO? Se tornar um jogador profissional Ter uma equipe profissional Jogar apenas por diversão Ou jogar em ligas amadoras? Eu acho que eu gostaria de jogar em ligas amadoras Depois é só clicar aqui em salvar E pronto! Agora o seu perfil está criado aqui no dreamteam.gg O próprio site vai te encaminhar alguns times que você se encaixaria bem Mas você também tem que correr atrás Então é isso aí, pessoal Dreamteam é uma plataforma muito boa para você que quer jogar CSGO realmente da forma séria O link do site estará aí na descrição Então vamos lá, pessoal Já estamos aqui na Steam, né? Voltamos E agora eu estarei mostrando para vocês o inventário atualizado do time da Não Tem Como Começando pelo beat Eu comecei pelo beat porque eu fiz aqui, né? Correndo uma ordem alfabética Não sei se está 100% certo De qualquer forma, vamos começar aqui pelo beat O que ele tem na primeira página? Ele tem muito adesivo dele Muito adesivo da Hunter Thieves Tem bastante adesivo dele mesmo Tem inclusive os adesivos brilhantes Legal, bacana Ele tem apenas 4 páginas Vamos para a segunda página aqui Mais adesivos do beat Na verdade essa página é só de adesivo do beat Tem inclusive aqui, ó Dois adesivos dourados Que são bem carinhos Não sei quanto custa Mas o adesivo do beat dourado Deve estar custando aí em torno de 300 reais na Steam Mas terceira página tem mais adesivo do beat Tem adesivo aqui também do Henrique Do Lucas Tem aqui, acho que o item mais caro do inventário dele Que é o Macarambit Marble Fade Bacana Tem mais um adesivo dourado Tem até também um adesivo do FNX E algumas skins assim Não tão caras E na quarta página Ele também tem mais adesivo Dos jogadores, né Do time dele Tem aqui uma 1 Uma CZ Enfim, não tem muita coisa não E tem a moeda de 5 anos Que é uma moeda interessante O segundo jogador aqui Que eu estarei mostrando o inventário É o Felps E esse, pela primeira página aqui Já dá para ver que ele tem Alguns itens legais Começando aqui por essa Butterfly Fade Bonita Factory New Tem também aqui uma WP Star Trek Asimov Muito bacana também, né Essa luvinha que eu acho muito bonita Essa luvinha verde A Teia Esmeralda Tem aqui também A CK 47 Aquecimento de Aço Hyper Beach 5-7 Essa luvinha que eu já mostrei Baioneta Gama Doppler Tá, e tem esse troféu aqui Que isso é bonito, cara Isso é bonito, mano Troféu de semifinalista Tui Big Boston 2018 Bacana O que mais ele tem aqui? Vamos para a segunda página Ah, ele tem um adesivo dourado Do Major lá da Krakowa Que aconteceu em 2017 Que ele jogou para a SK Tem alguns adesivos aqui Do último Major Tem mais um daquele Major da Krakowa, né Mais outros aqui também Algumas caixas Mais um troféu Que também é daquele Major da Krakowa Moeda de 5 anos E algumas caixinhas Então, um inventário um pouco mais humilde Aqui do Phelps também Agora vamos para o inventário Do monstro Do FMX Mano, ele tem 10 páginas De inventário Vamos ver o que esse cara tem aqui, ó Pelo que eu tô vendo Ele abriu algumas Clutch Cases Porque ele tem aqui algumas skins da Clutch Cases, né E pelo que eu tô vendo aqui Ele não teve sorte nenhuma Não ganhou luva Não teve realmente sorte nenhuma Essa primeira página aqui É uma página mais humilde Nada de interessante Na segunda página Nossa senhora Ele tem aqui, ó Quatro adesivos dele dourado Mano, sério FMX Me dá um adesivo dourado seu O Bit me dá outro O Lucas me dá outro O Henrique me dá outro Que aí eu vou fazer A K47 de adesivos dourados Desses caras Eu realmente queria fazer isso Vai ficar muito top Então aqui ele tem quatro adesivos dourados Algumas caixas M4-1S Ah, ele tem a Fire Serpent Stax Track testada em campo Essa skin é bem carinha Custa em torneio de mil dólares E, ah, é Eu ia falar que Se eu não me engano Tinha um adesivo dourado E realmente tem aqui Um adesivo dourado dele Vamos aqui pra terceira página Muitos adesivos Basicamente tem muitos adesivos Assim como na quarta página Na quinta Na sexta também, né Alguns aqui da Hunter Thieves Sétima Oitava O que que ele tem na oitava? É, nada de demais Vamos ver a nona Ah, a nona tem uma coisa Duas coisas muito interessantes Primeiramente O troféu, né De campeão Daquele major Que ele jogou em 2016 Peleska Gaming Junto com Fallen Com Cold Com Taki Com Fertan Ele tem aqui O troféuzinho E ele também tem A M9 Baioneta Gama Doppler Esmeralda Factory New Essa skin aqui, pessoal Essa skin aqui Ela é muito rara Ela é muito rara E muito cara Custa em torno de Quatro mil dólares Você sabe o que é quatro mil dólares? Converte aí Quatro mil dólares pra reais Converteu? Então É muito cara essa faca Tipo, muito cara mesmo E na décima página Nada demais Só mais um troféu, né Que o FNX tem dois majors O FNX nunca perdeu um major Jogou dois majors E ganhou os dois Filha da mãe Vamos agora para o inventário do Henrique, né Do Henry 1 O Alper do time Essa primeira página aqui Só alguns adesivos Uma Glock Fade Aqui na segunda página Um item mais caro Uma Dragon Lore Uma Dragon Lore Com um adesivo Dois adesivos dourados do Henrique O adesivo ali dourado Do major da Krakow Que ele chegou na final Jogou muito aquele major, né Pela Immortals E o da Hunter Thieves Legal O Henrique Da hora Tem aqui uma USP Stat Track Bacana também Tem também aqui uma K47 Stat Track Aquecimento de Aço Nova de Fábrica É uma skin bem carinha Deixa eu ver aqui Nessa terceira página Ah, esqueci aqui de um troféu Troféu de finalista Do major da Krakow De 2017 Bacana Aqui na terceira página Pelo que eu vi Nada demais Aqui tem uma luvinha Ah, uma luva vermelha aqui Minimal Wear Essa luva é cara Custa uns 1.700 dólares Muito da hora também Vamos ver aqui Ah, uma faca rubi Legal Ele fez um kit muito bacana Dessa faca rubi Com essa luva aqui, ó Fica um kit espetacular Fica um kit muito bonito Gostei Gostei demais Vamos lá Mais caixas Na sexta página Caixa, caixa Caixa e skin feia E a moeda de 5 anos Aqui por último Legal E agora estamos aqui No inventário do Lucas, né No urbão gêmeo do Henrique E que o Lucas tem Ele tem aqui a SK-47 Rebelde das Trevas Pouco usada O que mais ele tem aqui Ele tem Oh, ele tem uma Flip Esmeralda Também é uma skin Tanto quanto cara Custa uns 1.000 dólares Na terceira página Nada demais Algumas skins mais baratinhas Muita caixa Muita caixa E a moeda de 5 anos Eu não achei aqui Aqui, ó Aqui tá o troféu Aqui é o troféu de finalista Do major Bacana O pessoal aqui tem um inventário Um pouco mais humilde, né Do que o pessoal da SK Mas tem algumas skins Muito interessantes, ó Eu vi O que? Eu vi Duas Esmeraldas E uma Rubi Facas raras Legal Eu acho que o inventário Mais caro deve ser Talvez o do FNX Só por essa faquinha Ou se não O do Felps O do Felps também Tem várias skins aqui Mas eu ainda acho Que o inventário do FNX É o mais caro Lembrando que tá rolando Um sorteio de um adesivo Da Hunter Thieves, né Que é a ex-organização deles Aqui nesse vídeo E para estar participando Do sorteio É só comentar Hashtag Não tem como E dar like no vídeo Claro, esse vídeo aqui Tem que bater 5 mil likes Eu espero de verdade também Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro com 337 Lembrando que são vídeos Todos os dias Às 19 horas, né Exceto de sábado Que eu tô postando mais cedo Tô postando ali Por volta das 13 Enfim O mais importante Que você se inscreva E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, galera Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro com 337 Falou! Tchau!